Oi amiga maravilhosa, bora para mais um recebido da Dona Avon maravilhosa, recebidos pela linda, fofíssima, amorosa, prestativa, atenciosa, Cíntia Multimarcas, um beijo, muito obrigada Viva meu amor por esses recebidos, e a Cíntia lá tem uma lojinha online cheia de coisinhas da Avon, você quer comprar com promoções com preço mais bacana, preço mais amigo, preço diferenciado, está aqui embaixo o link da lojinha da Cíntia, aí as coisinhas chegam ou na sua casa, ou você pode se encontrar com ela em alguma estação de treino em metrô de São Paulo, quem é de São Paulo aí, se encontra com ela em alguma estação que ela entrega para você as suas comprinhas, mas vale muito a pena você conhecer o site dela, a lojinha dela online, o link está aqui embaixo, e aqui está a sacoilhinha, tem uma caixinha aqui dentro, ai que lindo, Avon, ai que lindo, é um presente gente, isso daqui é um presente, olha, vamos abrir, vamos ver o que está aqui dentro, deixa o like lindo, maravilhoso, cheiroso, like do amor, se você gosta da Avon, se você é avonzera, se você quer saber tudo sobre a Avon, você está no canal certo, minha vida, aqui temos tudo, tudo de caixa, maquiagem, recebido, acabado, descomprinhas, tudo da Avon está aqui, então se inscreve, fica por aqui com a gente, vou abrir aqui essa caixa linda, eu tenho dó gente, tenho dó de abrir essas coisinhas bonitinhas assim, ó, fofinhas, que a gente te amando, tenho dó de abrir, mas tem que abrir, né? Olha, quanta coisa legal, vamos ver aqui, começando com um livro, ela me mandou um livro, este livro é para você e as meninas se divertirem juntas, olha, aqueles de pintar, olha gente, qual o nome disso mesmo? Esqueci, ai, aqueles livros de pintar, que a minha irmã pinta também, a minha irmã pinta, ela desestressa com isso daqui, ai, gente, que legal, que diferente, olha, eu vou tentar me acalmar com isso, amiga, eu não prometo, mas eu vou tentar me acalmar com esse livro, muito legal, desculpa a inspiração que fala da sua rotina nas páginas desta edição, eu vou pintando e vou mostrando lá no Instagram e aqui também, como é que estão ficando as minhas pinturas, meus desenhos, ai, eu adorei, achei muito diferente esse vídeo, eu amei mesmo, bom, tudo bonitinho no saquinho assim, ó, fofinho, que a Cintia tem que apanhar no meio da cara dela, né, ó, tudo higienizado, bem assim, ó, bonitinho no saquinho, campanha 16, nova cor, a promoção ela compre o batom e ganha o esmalte na mesma tonalidade, da Colortrend, é verdade, amiga, aí ela me deu o batom e veio o esmalte junto, que foi que é esse batom, pelo amor de Deus? É aqueles novos, Cintia, é aqueles novos que chegou depois, que que é? Ela mandou o roxo púrpura e aí, olha que esmalte lindo, gente, vou fazer fotos, vou postar aqui, vou postar no Instagram, muito lindo, vou fazer uma foto, vou postar assim, ó, a boca e o esmalte, amei, amiga, vou postar uma foto bem linda também aqui no Instagram, muito legal, a cor é linda, do esmalte é maravilhoso, eu amei, se do batom é igual, muito lindo, ai, campanha 16, a intenção era pegar o novo lançamento Reni, olha dos olhos, mas estava em falta e deram essa como opção, amiga, você acredita que eu queria comprar esse, tô falando que a Cintia, ela adivinha, ela adivinha as coisas que eu quero, gente, eu tava muito querendo comprar isso daqui, a Cintia, eu não sei, acho que Deus revela, Deus revela a ela o que eu preciso, o que eu quero, creme de tratamento cosmético para olheiras com precisão, clareador, textura e uniforme, olha que a gente, aquele da Renew, eu vou abrir aqui já rapidinho, e falar nisso, tô levando aqui no canal, fazendo que eu não venho com rotina facial, né, da Avon, então eu vou vir com ele, já testo aqui com vocês, olha, que legal, amiga, que da hora, é uma opção aos procedimentos cirúrgicos, com tratamentos cosméticos específicos para combater sinais de envelhecimento na pele, esse daqui é aquele que a gente passa aí na hora, ele ameniza as linhas, uma vez eu vi a mãe da Nina, da Nina Secrets, a mãe dela, ela fez uma resenha de um produto, não sei se era esse, da Avon, e ela falava tão bem, ela amava tanto ele, será que é esse? Bom, vou fazer rotina facial com a Avon e vou testar com vocês, tá bom, amiga? Adorei esse daqui, ai que delícia, eu vou mandar uma moção perfumada para corpo, gente, eu amo, ela sabe que eu gosto, né, ela sabe que eu gosto de creme de corpo, tchau, não me conhece, olha, ai que embalagem bonita, vou deixar de um Facebook, vai combinar com o meu Flamingo, olha que coisa linda essa embalagem, gente, já quero deixar aqui, não senti o cheiro, tá fechado, né, mas eu vou abrir para sentir o cheiro, que tudo, a gente acha que eu vou abrir aquele batom, tô aqui pensando nele, calma, vou abrir já, ó, ai que cheiroso, esse daqui é o Imari, Imari, corsete, Imari, Imari, não sei, é um perfume, né, daí vem um creme junto, uma coisa assim, ó, embalagem maravilhosa, agora vou colocar um pouquinho dele aqui na minha mão, pra gente sentir o cheiro, ai que delícia, nossa, tem perfume dele? Eu quero, gente, quero esse perfume, gente, é muito cheiroso esse creme, hum, eu vou fazer combinadinha de creme hidratante com perfume, gente, eu amo, muito cheiroso, ai, gente, é maravilhoso, eu amo esses cremes assim, porque eles são fininhos, eles não são cremes e grosso, sabe, eu costumo levar em viagens também, porque eles são pequenininhos assim, compactos, então eu adoro e amei, eu quero o perfume dele, que delícia, e por último ela mandou pra completar, né, a nossa coleção, ela mandou aquele kit de pés, de abacaxi, ai, lançamento na campanha 16, foi mesmo, ela mandou spray, solante spray e mandou esfoliante, porque eu comprei aquela vez, lembra, o creme que tá até aqui, ó, eu tinha comprado o creme, ó, deixei guardado aqui, eu vou fazer resenha pra vocês, e ai, agora ela mandou o esfoliante e o sprayzinho que eu amo, e agora temos o kit completo, temos resenha, que delícia, amiga, não vou nem abrir, porque eu quero fazer vídeo real, amei muito, amiga, amei tudo, não me deixou de testar esse daqui, agora eu vou abrir, eu quero abrir esse negócio aqui, gente, esse batom, não tô resistindo, vou abrir, ah, peraí, quero ver a cor, aí, eu vou postar aqui lá no Instagram, a foto dos dois, né, o esmalte no meio da unha e o batom no meio da boca, olha, que lindo, aqui, ó, o esmalte e o batom, gente, que cor linda de batom, cara, eu não vou passar agora não, que eu vou fazer foto, para de graça, olha que lindo, ai, tô ansiosa, assim que eu tiro a foto, eu já passo os dois, não é da semana, não é da semana, você com esse esmalte essa semana, e aí eu já faço uma foto bem bonita, posto aqui e posto também lá no Instagram, amei, e eu amo essa linha, né, da Matilhal, eu amo os batons da Matilhal, porque eles são bem, é, aveludado, sabe, não é esturritado, mas também não é melado, ele é aveludado, então eu adoro, e agora temos o esmalte, e ela tá boa, meu amor, eu adorei, olha aqui a caixinha vazia aqui, ó, eu amei tudo, 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 achei tudo, tudo maravilhoso, amei receber essas coisas, cadê as coisas, eu nem sei onde eu coloquei, peraí, 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 deixa eu me encontrar, vou tá fazendo com vocês também uma rotina facial, e já vou testar ele, porque eu tô devendo uma rotina facial aqui, faz tempo que eu não venho, então eu troquei de produtos, então eu preciso muito vir aqui com vocês, é, fazer uma rotina, e já uso esse produto que a gente me enviou, esse clareador de textura uniforme, da Renew Clinical, muito chique, também gostei desse creminho, achei ele maravilhoso, gostei desse daqui, amei o livrinho, ai gente, que coisa linda esse livrinho, acho que eu vou abrir também, peraí, ai eu vou abrir, eu quero ver como é que ele é, as crianças vão amar, a gente tem todo mundo aqui na sala, que tá pintando, ó, ele é pequenininho, né, dá pra levar até no carro, olha gente, muitos desenhos, olha, nossa, minha irmã ia gostar essa daqui, a Grace, hein, ela tem um monte desses livros aqui, olha que legal, e vem com histórias juntas, vem com frases, vou ler uma pra vocês, não vou nem olhar, se eu escolher uma frase, igual promessa, quando já tirar promessa, vamos ver, ai, muito boa essa, sem paz interior, sem calma interior, é difícil encontrar uma paz duradoura, isso é verdade, amiga, eu acho que na vida, é um resumo da nossa vida, que a gente precisa pra gente poder tá sempre bem, tá sempre feliz, tá ali superando os dias, é a paz, né, então, ó, sem paz interior, e sem calma interior, é difícil encontrar uma paz duradoura, então, meu amor, relaxa a sua alma aí, tá, que Deus te dê paz no seu coração, na sua vida, na minha também, que eu tô precisando muito, ultimamente, gente, eu preciso de paz, porque o pessoal tá me perturbando por aí, entendeu, tirando a minha santa paz e santo gozo, mas não vamos nos entregar, a gente precisa da nossa paz interior, pra gente poder se dar bem nessa vida louca aqui, vou ler só mais uma e último, ah, essa é linda, essa daqui vai fechar nosso vídeo, tá, não existe um caminho para a felicidade, a felicidade é o caminho, pronto, já nos encontramos, encontramos o nosso caminho, que é o quê? A felicidade com Jesus, maravilhoso, eu amei esse, eu amei esse livro, assim, Tia, por quê? Quem me segue no Instagram e aqui também, sabe que eu adoro frases e, ó, o livrinho vem com frases e com coisinhas pra pintar, então, assim, te acertou em cheio, amém, amiga, muito obrigada, viu? Se você gostou também desse vídeo, meu amor, desses recebidos, já deixa o like do amor, né, não esquece do seu like, o seu like é tão importante pra mim, tão importante pro YouTube entender, eu vou botar na cabeça dele, que vocês amam, tô na bom, se inscreve no canal também, se você não é inscrita, seja muito bem-vindo, se é a primeira vez que você tá aqui, meu amorzinho, vem pra se casar. E é isso, beijo nesse coração maravilhoso, a gente se encontra no próximo vídeo, te espero muito aqui, eu estarei sentada nesse lugar aqui, ó, só te esperando, tá bom? Beijo, até lá. E aí E aí E aí